Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia! Será que tem uma largadinha aqui? Música Bom dia, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, estamos chegando aqui no frango assado de São José dos Campos, mesmo um rolezinho aqui descontraído, rolezinho meio de bicis, meio de descontração, café da manhã e outras coxitas, mas agradeço a companhia de todos vocês, estamos aí mais de 200 mil pessoas que fazem parte aí dessa rotina, que levamos aí para vocês, abrimos a nossa intimidade Música 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 Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo Música Música